Ora, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, o meu nome é Tuga Davis, faço vídeos e livestreams de Eurotrack e American Track Simulator. Tu és muito bem-vindo à família, por isso basta carregar-se nesse botão vermelho que diz aí subscrever já a seguir. Obrigado, muito bem-vindo outra vez. Pessoal, aparentemente, além disto tudo, eu também faço vídeos de Bass Simulator, não é? Estamos aqui no nosso, vamos jogar, tipo, modo de carreira de Bass Simulator 2016, para mais um episódio, cool. E eu agora estava aqui de volta das coisas e estava a reparar, pessoal, se a gente vier aqui, já, sei que a gente está quase no topo aí negativo, mas estamos melhor do que estávamos no último episódio, tipo, ok? Mas para vocês repararem aqui, rendimento dos ónibus da favela e tal, não sei o quê, pronto, publicidade, tudo bem. Temos boa publicidade neste aqui também, que vamos ganhar aqui mais de 1500 paus, mas temos que gastar dinheiro para isso. Depois, rendimento da rota 3, rendimento da rota 5 e rendimento da rota 6, ok? E nós, se formos aqui às nossas rotas, temos aqui a 3, temos o Carl Dolly, ok? E o gancho está a fazer 4160, ui, este é mesmo, esta rota está mesmo a dar forte e feio, acho muito bem. Temos esta aqui, bem, vamos passar para a 5, que é a outra que está a dar, está a dar 3000 e qualquer coisa, não é? O melhor resultado foi 7000 e qualquer coisa. Temos aqui esta, que tem aqui o Chris Melton, ok? Que está a dar 1000 e poucos, ok? Eu fiz 2000 e qualquer coisa, ele fez 1000 e poucos, mas pronto. Ele é novato e por aí adiante. Esta não tem motorista, ok? E esta também não tem motorista, que era aquela que nós estávamos a conduzir. O problema está aqui na 4. Temos esta gaja, que é a Cornélia Gizi, experiente, ok? Rendimento por motoristas, 0. Melhor resultado e reputação, 2 estrelas. E eu não estou a gostar disto, por isso. Amiga, então a gaja é a que mais ganha. Tipo, ela tem eficiência, experiente, 940 euros por semana, ok? 940 euros por semana e mesmo assim, nada. Por isso, sabe-me o que é que a gente vai fazer? Vamos lhe dar um trampo. Saímo. E ganhamos aqui um trampo. Ok, agora temos que contratar uma nova. E eu vou contratar... Bem, os novados são os mais baratos, ok? Por isso, a gente vai contratar termos este novado para 600, 610, 820. 820, 590 por semana, ok? Por isso, eu acho que a gente vai contratar aqui a Cine Lesser. A ex-polícia mudou de time, basta a experiência de condução com motorista de fuga, tenho 13 gajos e amo a todos eles. Ok. Contratar. Pronto. Agora temos 4 motoristas novamente, ok? Agora, aquilo que eu vou fazer é... Temos esta rota. O que é que esta tem aqui? Melhor resultado, motorista, ok? Ok, pronto. Temos esta rota. Melhor resultado, 2000 e qualquer coisa. 4000 e qualquer coisa. Foi o que esta deu, ok? Depois temos esta com 2000, temos esta com 7000. Muito bom. Temos esta com menos 2000 e temos esta com 7000 também. De melhor resultado. Por isso, eu acho que vou pôr o motorista, porque se eu puser o motorista nesta, vão ver, 2000 e gajos faz 1000 e qualquer coisa. Nesta 4000 ela é capaz de fazer 2000 e qualquer coisa. E aqui 2000 ela é capaz de fazer 1000 e qualquer coisa. Por isso, vamos adicioná-la aqui à Cobb Convention Center Villa Street East. Motoristas 3 de 4. Como é que eu tenho 3 de 4? 4 de 4. Ok, atribuídos. Ok, pronto. Por isso, a Cine Leicester vai fazer esta rota do Cobb Convention Center Village Street East, ok? E tem aqui uma coisa, porque a gente, supostamente, não foi percorrida por você ou pelos seus motoristas. Pois, porque nós não percorremos esta rota. E nós também não vamos percorrer esta, porque não podemos contratar mais motoristas, aparentemente, acho eu. Eu acho que a gente só pode ter tipo 4 motoristas, e também não temos autocarro para eles de qualquer maneira, temos 4 de 5 ônibus adquiridos. Temos 4 bónus, 4 ônibus. Não, temos 5. Os meus ônibus, 1, 2, 3, 4, 5. E está-me ali a dizer 4 de 5, porque um deles está nas nossas mãos, somos nós que o conduzimos, não é? Por isso é que aparece de 4, 5, ok? Tudo um bocado estranho, não é? Mas hoje, como eu já tinha dito, vamos para um multiplayer, ou para um que eles chamam um multiplayer, não é? Ser um badalogue. E vamos experimentar aqui umas rotazinhas e tentar ganhar aqui um dinheirinho, que é para ver se a gente consegue ganhar dinheiro. Já estamos no nível 10. Vocês vão reparar, a única coisa que nos falta é comprar o ônibus articulado, dirigir uma rota rápida, que já temos aí feita, não é? E depois designar o motorista para um tempo máximo de 10 minutos, ok? Com esse coisinho e tal. Mas para já, vamos então experimentar este multiplayer. Vamos fazer este Metro Line 6, número de paradas 5, motorista, ok? Nós temos que escolher, então, o autocarro da mesma, por isso vamos para o C58B, que é o nosso. Eu estava quase com vontade de o vender, para, antes de fazermos isto, vamos fazer isto. Vamos, eu acho que a gente vai acabar por perder dinheiro. Porque eu sei o vender, vamos perder a cena da publicidade, depois vamos ter gastar dinheiro através da publicidade. Mas os dados são o quê? São tipo 2, 4, 6, 8 mil euros. A gente, se o vender vai encaixar para aí 60 mil com o bus novo, Será? Vale a pena vendê-lo? Agora estou na dúvida. Aqui a gente está mesmo apertado de dinheiro. E vamos ter que comprar um bus 90 mil para dar ao outro motorista, e um bus depois para nós podermos também fazer uma das rotas, não é? Por isso, vamos deixar ele ficar, porque a gente vai precisar dele mais para a frente, de qualquer maneira. Vamos continuar com o projeto inicial. Eu não vou para os amigos, porque o único que tenho aqui é do palco com 18 paragens. Ganda maluco, ok? Vamos aqui para o Metroline 6. Vamos experimentar, ver o que é que dá e ver o que é que sai daqui, não é? Como é que isto funciona? Ok. Entramos logo diretamente no autobus, ok? Como é que é o... Isto é um bocadinho difícil de orientar aqui os visores. E bora lá arrancar. E vamos lá ver se a gente faz aqui... Dinheirinho com esta... Ligar o... O coisa do controle de velocidade. Vê se a gente consegue ganhar aqui um dinheirinho com... Com coisa. A velocidade que não queres pode andar aqui, tipo isto... Isto é uma coisa de pressa. Isto é quase um expresso. Isto é quase um expresso. Isto é a nossa praia? Não. A praia não é nossa, acho eu. Não, esta praia não é nossa. É a seguir a curva. Temos a primeira operagem aqui do Metroline 6. Aquilo que eu quero saber é se a gente ao fazer estas rotas... Se ganhamos também dinheirinho para nós. Que eu acho que sim, não é? Eu acho que nós ganhamos dinheiro como motoristas. E... Pois tipo... Isto é suposto a gente virar aqui, supostamente. Um bocado difícil de perceber no GPS, mas aparentemente sim. Vamos abrir aqui o piscazinho. Vamos já começar a baixar aqui o bus. Vamos aproximar-nos. Aquilo que eu faço para alinhar o bus normalmente é tipo... Vão ver, quando desaparece aqui a linha branca, trava-se, mete-se o travão. O bus já está aí embaixo. E a gente para e diz que posição de parada perfeita. Por isso aqui é porra. Oipá, olha aí. Isto, para isto tem... Bem de bem, bem de bem. Um simples, uma viagem. Bora lá. Simples, uma viagem. Imprimir. 2,20. Então temos que lhe dar os 80 cêntimos. Com mais 2, faz 2 e 3. Tchau, adeus. Até amanhã, amigo. Ok, agora sim-mas daqui. Não está aí mais ninguém. Podemos fechar as portas. Tirar o travão. E aqui vamos nós, de volta. Para a nossa viagem. A próxima paragem é já aí à frente. São 30 e poucos segundos, ok. Eu acho que já tinha referido isto, mas eu gostava que... Houvesse tipo... Que houvesse tipo um horário... Definido para... Para chegar... Para chegar tipo... A paragem. E para sair da paragem. Porque... Assim é que iam funcionar os autocarros. Tipo, não é? O autocarro tem hora de saída. Tipo, sai às 11h10 desde a paragem. Chega às 11h15. Ainda agora ficou... Ainda agora ficou o verde. Já está o vermelho outra vez. Assim é difícil. Estar horas, não? Jesus. Vá lá aí o verde. Vá, bora lá. Já vamos... Já estamos a começar a chegar. Já estamos a começar mal. Sem mim, sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Como é que o outro passei o sinal vermelho? Se ele ficou o verde... Pronto. Nem vale a pena comentar, mas pronto. É, passa um carro e fica vermelho. É a coisa mais... É a coisa mais esperta do mundo. E agora deixe-me que eu estou na hora. Pronto. Eles não gostaram do sinal vermelho e então vão-se todos embora. Tchau. Uma viagem simples. Não podiam comprar um semanal? Este é o dos eventos. Por isso é os tais 2h80. Eu estou a ver aqui. Pode aqui entrar. Parece-me bem. O que está? Vou gostar. Acho que está toda a gente no bus. Ok, o amigo vai-nos deixar entrar. Para a nossa faixa. Enquestra bem simpático. Enquestra bem simpático da parte dele. Muito bem. Muito bem. A senhora. Agora o sinal está vermelho e a gente não vai passar. Depois ele fica verde. A gente vai arrancar. E ele vai dizer que a gente passou o sinal vermelho. Quanto é que apostam? É bem. É bem. É bem. Já me deixavas entrar não amigo? Só porque eu sou... Agora a gala já fazeste a... Agora a gala já ali, a espera. Ah pá, fogo. A gala já estava mesmo à espera de que a gente chegasse ali, que era para se meter. Mas como ela me viu a olhar, não se fez, não se fez, não é? Já sabia que depois eu ia ao tribunal e ia dizer, não, não. Ela viu-me porque eu o via a ela e ela me fez propositadamente, não é? E então depois não ia conseguir ganhar o processo em tribunal, nem ia ganhar dinheiro nenhum. Ia acabar com uma perna partida. No mínimo, no mínimo uma perna partida. Para não dizer que não morria, não é? Mas pronto, deixa a gente achar que em vez de trabalhar podem ganhar a vida, enganar os outros e tal. Ok, pelo menos XP estamos a fazer. Dois séniores, uma viagem. Então um, dois. Ah, não há semanais. Primeiro recebido, dois e oitenta só, fogo. Três, quatro, cinco. Vamos lá, bora, segue a viagem. Regular week, é isso é que eu gosto. São simples. Minhas recebido, quarenta euros. Tumba, agora temos de mudar sete. Dois, quatro, seis, sete. Vá amiga, obrigado. Esta gostei. Já, para ti também amiga. Ok. Bora lá. Este processo todo de baixar o autocarro. É, pisca, fechar portas e não sei o que mais. Quando a gente se habitua, não é? E quando os comandos estão todos configurados, é fácil de, é fácil de seguir o processo todo. Agora, esta cena do vender os bilhetes, eu acho engraçado, mas posso-vos dizer já que, no início, quando experimentou o jogo em live stream, foi uma das coisas que eu achei um bocado annoying, aborrecido. Tipo, está sempre a fazer a mesma coisa ali, tucca, 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 tucca. Achei eu que se estava a tornar, tipo, repetitivo. Ok. Mas, agora com o decorrer do jogo, e já com vários episódios gravados, não é? Porque já tem vários episódios no canal, este deve ser para aí o quarto episódio da nossa série, vamos tentar não abrir falência, na STCC, a Sociedade de Transportes Coletivos do Careca. E já estou a achar mais engraçado, e acho que não fica, por acaso, não fica mal no jogo. Por isso é que eu acho que, às vezes, a primeira impressão que a gente tem dos jogos é uma, mas depois, com o tempo, vamos habituando a certas coisas, e vamos começando a curtir cenas diferentes no jogo. E a nossa opinião pode mudar, ok? Por isso eu aconselho sempre, tipo, pessoal, deem uma oportunidade de visita. Às coisas, tipo, não vão só pelo, tipo, é pá, experimentam o jogo, dois minutos, é pá, não, isto não para, isto não sei o que, isto não sei o que mais. Às vezes com o desenvolver do jogo, a gente habituas-se, e acaba por, é, começar a gostar mais, e a curtir mais da cena. Olá, coach, agora temos um gajo a bloquear a porta. Oh, sim, não é problema. Não é problema. Viram, 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 viram a que mandou-te atenção? Só ver o que é que se passa. Vê a próxima practice. Ok, a gaja não vai ao treino porque, supostamente, não deve estar com muita vontade, não é? Ela deu a desculpa de que estava doente e não sei o que é, mas não acredito muito. Olha, 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 olha o gajo, olha o gajo a fazer-se à passadeira. Hã? Hã? Eu estou-te a ver, amigo, hã? Se eu não tivesse abrandado, aposto contigo que o gajo se ia metendo ali à frente. Amiga, alguém te perguntou alguma coisa? Há que não nada. Mas estava a dizer, estava a apostar que aquele gajo estava ali, aproximou-se e tal, se eu não tenho abrandado, o gajo me desfazia-se à estrada. Metia-se à minha frente. E pronto, não é? E eu acabava por ser despedido novamente, não é? Pronto. Já não chega a ter a empresa quase... Quase a abrir falência. Queres que eu vou... Queres que ir comigo? Ah, não, não é comigo. Ok, está bem. Agora, agora estou acontecendo... Ah, não é comigo, está bem, pronto, está bem. Estou ocupada. Agora não, estou ocupada. Tipo, se tu estás ocupada com uma voz dessas... Eu não quero imaginar o que é que acontecia se estivesse mesmo ocupada com uma vozinha destas. Ah, meu Deus. Ok, pronto. Vamos controlar-nos. Falta só uma paragem para terminarmos a nossa viagem do Metroline. Muito fixe, pessoal. Deu para dar umas paisagens diferentes. Se a câmera não vira mais do que isto... O que é um bocado... O que é um bocado... Anoinho. Mas... Mas pronto. Amigo. Uma hora. Não tenho a tua vida, pá. Não tenho a tua vida. Com cuidado. Ainda está no verde. Ainda está no verde. Vira para este lado. E depois vou tentar entrar aqui. Direitinho. Oh. Isto agora foi quase perfeita. Quase perfeito. Pessoal, chegamos a chegar. Ê, 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 Última Paragem. Última Paragem, pronto. Eu não gosto muito do Multiplayer disto. Acho o Multiplayer... Este Multiplayer não é bem... Não é bem Multiplayer, mas é qualquer coisa, não é? Na hora. Sim, senhora. Tipo, com 3 minutos adiantado, mas é na hora. Pronto. Está-se bem. Posição parada perfeita. Já é o fim da rota. Pristino voltar para terminar a dirigir o fim da religião. Então vai dirigindo. Ah, e sancione o ónibus. Tipo... Eu nem sequer consigo ver o mapa em condições. Tipo, como é que eu vou... Como é que eu vou saber se a paragem do ónibus é... Saber se uma coisa é longe ou não é longe. Vamos antes tirar aqui o coiso. Tirar o nil. Tirar o pisca. Ok. Deixa eu parar aqui o... Só para sermos profissionais. Não vai vir aí alguém, entretanto, não é? Esperar o autocar aqui à frente. Ok. Pronto. Agora se vier aí alguém, já pode... Já está à vontade. Vou tentar pôr o travão de mão, tipo... A gente carrega, ele fica e depois desaparece. Não estou a perceber isto, mas pronto. Não estou a perceber a lógica disto. Mas a gente diz que sim. Mas a gente diz que sim. Vamos fazer um enter para fazer um return. E o que é que vai acontecer agora? Olha a renda desta viagem. Em 5 mil euros. Muito bom, sim senhora. Epa, estamos a subir. Em 5.731. Uau. Ganhamos dinheiro. E olha, ganhamos dinheiro. Cool. Ok. Temos aqui a 3, 5, a 6 e a 7. Já temos que ir ver isso, então. Fizemos 12 mil euros. E estamos quase no nível 11. Ok. Já, acho que vai ser mesmo essa a opção. Só experimentar aqui umas rotazinhas, tipo... Umas rotazinhas, aqui tipo... Às voltas, não é? Eu vou... Não, eu já não posso contratar mais motoristas, para já. Por isso, não podemos fazer grande coisa, não é? Temos boas a rotas e não temos motoristas para os pôr a trabalhar, não é? Ok. Por isso... Já, eu acho que vamos continuar nas ofertas de trabalho. Já? Continuar aqui nas ofertas de trabalho. Agora temos aqui mais uma de um qualquer. Temos aqui a do Stack. Jesus, 9 paragens. Olha para o tamanho disto. Help me! Por que é que eu tenho de ajudar, amigo? Ah, temos aqui o Sunny. Só tem 3 paragens. Uau. Isto é uma rota boa da grande. Temos esta aqui. Eu queria ver se apanhávamos... Era fixe se apanhássemos alguma ali para aquelas zonas novas. Mas se calhar... Ia, também apanhámos uma, mas com 14 paragens. É, bué. Metro Line 4, no Distrito Industrial, que já está desbloqueado lá mais para a frente. Este pessoal faz com cada rota. Jesus. Metro Line 7. Este gajo do Metro Line, o gajo está a lhe dar bem, hã? Need money. Precisa de dinheiro? Epá, já somos dois. E é Jesus. Olha mais voltas que este gajo dá aqui. Oh my God. Oh my God. Sai daqui tudo. Ok. Esta é simples. Esta é uma da simples. Mas pronto, vamos ver no próximo episódio. Se calhar vamos continuar a fazer aqui os Metro Lines. Eu curti aqui do Metro Line, não é? Se dá para pôr por nome do trabalho ou nem por isso. Não? Não? A gente já fez o Metro Line 6, acho eu. Por isso vamos tentar apanhar aqui os outros Metro Lines. Temos o 1, temos o 2, temos aqui o 5. Será que ele vai pôr aqui... Será que há para aqui Metro Line 3, 4... Não. 6, 7. No 6 já fizemos. Qualquer coisa desse já. Não, não está a aparecer aqui o outro Metro Line. Mas vamos ver no próximo episódio então. Vamos fazer mais uma viagenzinha aqui de multiplayer. Eu se calhar vou abrir o multiplayer. Ao ligar o multijogador para esta empresa, você desbloqueará todos os recursos do multijogador. Também necessários para estar online. Sendo que você quiser jogar com esta empresa, isso não poderá ser desfeito. Você quer lutar os recursos do multijogador para esta empresa? Sim. Pronto. Jogadores da empresa online. Estou eu, 1,32. Ok. Depois posso chegar aqui e convidar os amigos que, se calhar, têm o jogo. Se não conseguem ver, mas estão a abrir aqui o Coisas da Steam. Registro de mudanças. Ofertas de trabalho. Batepapo. Jogadores online. Eu gostava de saber como é que o gajo faz aqui. Mas pronto. Não faço a mínima ideia do que é que o gajo faz aqui. O importante é que está aberto. Se calhar as minhas rotas vão ficar disponíveis aí para o pessoal. Ok. Ah, agora a gente vem aqui e faz oferecer. Oferecer. O nome da oferta. Rota 1. Pronto. Oferecer. Oferecemos esta rota então para multiplayer. E podemos oferecer esta também para multiplayer. Já agora não. Rota 2. Para toda a gente. Não é substitução para os amigos. Pode ser que alguém se lembre e faça umas rotas para a gente. E nos dê aqui uma guitazita. Se não fizerem também, olha, não interessa. A gente vai fazendo por nós. Mas tirando isso pessoal, eu espero que tenhas gostado. Se gostaste, deixem-me aquele like muito bacana e partilhem este vídeo. Se não gostaste, também sabes o que é que tens a fazer. Mas acima de tudo, não te esqueças de partilhar este vídeo. Porque isso ajuda imenso a mim e ao canal a crescer. E visitar então www.tugadavis.com Tio notícias, beijinhos e abraços para ti e para todos teus. E até à próxima.